Olá, eu tive um dia aqui na televisão de certificado e se dá um abraço para mais um vídeo. Hoje, com o maior prazer, com uma profissional que eu admiro muitíssimo, a Luna, foi falar a verdade, enquanto eu estava na faculdade, eu assisti uma palestra dela na minha sala. Que verdade, não é? Exatamente. Eu falei de software de nutrição, e quando eu estava saindo da faculdade, eu acho que você assistiu uma palestra minha lá na UAB. Aí eu estava na UAB e a Eduarda estava falando sobre vegetarismo. Foi aí que eu te conheci melhor, naquele dia. Mas, primeiramente, hoje a gente vai falar mais sobre nutrição materno infantil, que é especialização. Especialidade, a gente entender. Então, começa a falar um pouco mais do que é o seu interesse pelo vegetarianismo, e nutrição materno infantil geral, e a gente vai desenvolver. Então, meu nome é Luna, eu sou nutricionista. O meu contato com o vegetarianismo, até para a gente contextualizar um pouco, ele começou em 2008, a minha mãe já tinha uma alimentação até mais macrobiótica, lá em casa, então não necessariamente vegetariana, mas ela não cozinhava carne vermelha, por exemplo. E eu comia muita proteína texturizada de soja, depois a gente vai entendendo um pouco melhor algumas coisas. Mas a minha mãe fazia estrangulado de soja, fazia umas coisas diferentes. Minha mãe viveu nos anos 80, então tinha um pouco de coisa. Graças a Deus, a minha mãe tinha uma perona mais alternativa, que me fez conhecer um pouco mais até das propriedades dos alimentos, e uma alimentação muito limpa, assim. A alimentação lá de casa sempre foi boa, não tinha industrializado. Só que a minha mãe, em 2008, descobriu que o câncer de mama, né? Minha mãe era advogada, comava bem, bebia, aquele perfil bem advogado, trabalhadora, carólica, que apesar de dar uma alimentação muito saudável para as filhas dela, e também comer bem, os outros aspectos da vida não estavam muito equilibrados. E nesse momento eu já estava na faculdade, e comecei a estudar muito a questão dos alimentos mesmo, para ajudá-la no processo da quimioterapia. Então a gente realmente tirou todas as carnes, os pediatrióteis, vou falar já já de pediatria, os médicos, os oncologistas falavam muito que, e as muitas também, inclusive, que acompanhavam, que podia comer embutido, então algumas coisas não faziam sentido, e que podia comer o que quisesse, que ela podia continuar bebendo, como se já estivesse, né, basicamente assinando o óbito da minha mãe, então assim, isso mexeu muito comigo, então foram cinco anos dessa luta, e aí foi quando eu tive mais contato, não só com a genética, né, a questão mesmo, né, de entender o quanto que isso poderia me afetar também, mas a questão do multifatorial, e buscando mais conhecimento sobre a alimentação vegetal e vegana. E a questão da pediatria, né, e materno infantil especificamente, eu acho que aflorou ainda mais depois que eu tive meu filho, eu já atendia materno infantil, né, mas eu acho que as pessoas também buscam muita referência, e eu acho que presenciar um pouco da minha maternidade, que foi, graças a Deus, uma maternidade, uma gestação saudável, mesmo eu não joando muito, eu joei muito, eu acho que aproximou muito das minhas pacientes e mulheres a confiar em mim para cuidar dos seus próprios filhos, então foi assim que eu tive cada vez mais tentado com a materno infantil, e como o meu público já vinha, né, desde então mais vegetariano e vegano, eu fui também acolhendo os filhos das minhas pacientes vegetarianas e veganas, então uma coisa foi puxando a outra mesmo. Legal, legal, atendida aonde veio e é sempre a influência, né, sempre a influência. Então fala um pouco mais, sobre o cuidado de uma mãe que quer ir a vegana vegetariana ou vegana, e o cuidado que ela vai ter com o filho dela, o que você presta atenção no consultório, o que você recomenda geralmente? Ótimo. Então o primeiro passo, se a gente pega a gestante para fazer a evolução dessas condutas nutricionais, é que na gestante, naturalmente, fisiologicamente, a gente tem uma imodiluição, né, a nível de hemácias e necessidade de ferro aumentada. Então eu sempre fico atenta nas recomendações de ferro em suplementar uma quantidade maior, se precisar, às vezes até oral, se não a alimentação, né. Então o ácido fólico é uma coisa que a gente sabe que bate facilmente em uma gestante vegetariana. Só que existe uma recomendação também da gente entrar com o metifolato, então a gente ajusta todos esses micronutrientes, a mãe vegana, a gente consegue, claro, obter cálcio pelas fontes vegetais, a B12 a gente suplementa, né, e de resto, alimentação normal, gente, não tem nenhum mistério. B12, o ferro, que já é fisiológico, na gestação precisar de uma dosagem, às vezes, um pouco maior, né, a gente vai ver o valor de referência, a gente gosta de deixar sempre mais alto, até pelo tipo de parto, se essa cesárea, parto normal, vai perder sangue, né, para não ter nenhum tipo de anemia gestacional, que é comum também, né, naturalmente, diabetes gestacional, anemia gestacional ou hipertensão, né, que a gente chama de pré-eclampsia ou eclampsia. Então, esses três pontos, a gente fica de olho em qualquer tipo de gestante. E na gestante vegetariana não muda nada, o que a gente vai ter atenção é as fontes através da alimentação. Aumentando o vegetal escuro, né, o tofu é super bem-vindo, não existe nenhum alimento específico que a gestante não deveria consumir, existe, claro, uma lista, né, do que não deveria ser feito o uso, por exemplo, o álcool, né, o básico, né, o cigarro, alguns chás, tem vários chás, que tem na nossa resolução de 2002, tá, algumas contra-indicações na gestação. E se for vegetariana, os queijos não deveriam ser vidas frescadas, então tem esses detalhes em si. Mas nada muito complexo, tá. Na alimentação, a gente sabe, todos os estudos apontam, que não existe uma diferença em relação ao leite materno de uma ornívora para uma vegetariana, tá. O leite materno, ele fornece todos os nutrientes, não sofre muita variação, inclusive em relação à B12. Então, você suplementando a B12 na vegetariana ou na vegana, a mãe que é vegetariana ou na vegana que amamenta, a B12 está sempre passada para o bebê, ok? Então, a gente sempre prioriza ainda a mãe que está amamentando, cuida dos exames de sangue da mãe, e a gente tem a certeza que o bebê está tendo contato com todos esses nutrientes. Aí tem a fase da introdução alimentar. Na introdução alimentar, a gente foca na vitamina B12, a gente suplementa ela a partir do sexto mês, quando entra a apresentação alimentar, que eu até chamo, porque não é introdução, né? A gente não introduz nada na boca da criança. A gente apresenta os alimentos. E eu gosto muito do método BN, que eu acho ele mais instintivo possível. Então, a gente usa o nosso instinto para fazer a apuração mesmo, a melhoria da relação com a comida, textura, sabor, a percepção do ato de comer, coordenação motora. Então, é um método mais natural, né? Na natureza era assim que a gente fazia. Então, não tem que apedeirar, montar com aulas, não sei o que, dar na colher. Isso assim seria uma introdução. Então, eu chamo mais de apresentação alimentar. Então, a gente... A gente só fala, por exemplo, do Baby Land Weaning, né? Baby Land Weaning, é. E aí, a gente passa os alimentos na frente da criança e a gente gela... A vontade para poder comer. O Baby Land Weaning, o nome, inclusive, vem dessa introdução participativa. Então, tem até as bases da Mindful Eating, né? Deixar a criança pegar o alimento, botar na boca, se sentir saciada. Todos os artigos apontam para a diminuição de obesidade por conta do método Baby Land Weaning, porque quando você empurra a comida para a criança, você não respeita a capacidade dela de saciedade, né? Então, com o BLW, você diminui o risco de obesidade, porque a criança sabe quando ela está associada. A gente perde esse instinto natural, esse instinto da natureza. E, principalmente, na introdução alimentar. Isso é um marco para a gente perder a relação saudável com a comida, porque o pai e a mãe querem a criança gordinha, e não taxa a comida, não taxa a comida, até que a criança não querem mais. Aí, olha, vem assim, quando eu vou tomar uma colher na boca. Isso não é nem um pouco natural, né? Então, a criança não tem que ter estímulo de TV, de tablet, de celular, vento e televisão para poder comer. Ela tem que comer com atenção plena ao momento. E, quando ela parar de comer, tira do cadeirão e bota ela para fazer alguma outra atividade. Ela já deu sinais de prontidão e de saciedade. Isso é muito importante. Se você quiser ter certeza se o seu filho está apto para começar o BLW, se ele senta sozinho, o bebêzinho de seis meses, se ele senta sozinho, ele não precisa estar totalmente durinho, o robô, né? Mas, se ele senta, depois eles começam, claro, né? O músculo ainda está toda em formação e tal. Mas, se ele já consegue ficar sentadinho, de certa forma, ele está apto, ele está pronto para a introdução alimentar e para o reflexo de GAG, que é o reflexo instinto de cuspir o alimento se ele tiver um mínimo engajenzinho. Então, o BLW é seguro, tá? Nenhum bebê vai engajar com o BLW, não. Então, falamos de B12, a reposição de ferro, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica a partir de três meses para qualquer criança, qualquer bebê. Então, não tem nenhum parecer específico para o vegetariano. Então, de praxe, a gente entraria com o ferro pela necessidade aumentada. Então, a grávida, o suplemento durante a gravidez, eu bebi após os três meses. Após os três meses. Eu, numa gestante saudável, depois de uma lactante, né? Uma mulher amamentando saudável, eu não entro com três meses, não. Eu entro com seis meses, mas, eu conhecendo bem a minha mulher amamentando, né? A minha paciente que amamenta e conhecendo bem o bebê. Mas, existe uma recomendação padrão, né? Mas, a gente pode entrar com seis meses. Porque o ferro oral no bebê, a verdade é que, assim, altera fezes, né? Enfim, então, o bebezinho que come bem, depois a gente pode até rever essas questões da suplementação. Mas, a gente tem que também seguir alguma recomendação. E, ômega 3? Ômega 3, eu entro com óleozinho de linhaça, na introdução alimentar, meia colher de sopa para cada refeição, com algum suplemento de dietar. E, só para dar um panorama geral, para, de repente, eu acho que pode ser legal, a introdução alimentar, a gente começa com a fruta, na primeira semana pela manhã. Depois, a gente entra com a fruta tarde, depois de uma semana. Então, na segunda semana, é para a fruta tarde. Só vai adicionando o refeixote. Na terceira semana, entra o almoço. E, na quarta semana, entra já. Então, ao final dos seis meses, entrando no sétimo mês quase, que a criança tem as quatro refeições completas. É lento o processo. Eu não sei por que os pais ficam ansiosos. É um problema dos pais, não é da criança, né, coitada? Que fica querendo introduzir, no outro dia, já que introduzia a outra fruta. E fica coisa demais. O povo precisa desse processo, né? A criança precisa desse processo para se adaptar. Então, é uma semana para cada refeição introduzida, tá? O que mais? Mas aí, o almoço e a janta já são papinhas de amêndo, né? Ou ainda é... Não é nada, não é nada papinha. Você dá as raízes ou os grãos em pedaços, tá? Então, normalmente, o tamanhozinho, você pode até criar uns atritos assim, o tamanhozinho é normalmente na grossura de um dedo para a criança, porque com seis meses, a criança tem a maioria de fazer isso, né? Ela faz assim, o cabelo, ela fecha a mão assim, ó, e pega. Depois de nove meses que ela elabora, desenvolve, neurologicamente, a capacidade da coordenação motora fina. Aí ela pega assim, ó. Aí ela vai direto e puxa assim. Mas até então, ela puxa assim o cabelo da gente. É ótimo. Então, a gente tem que oferecer o alimento como se fosse um patinho mesmo, né? É como que a gente, é como que você estuda a judicia, né? Que aí você tem noção do que você está falando. É, a prática teórica e depois a prática prática, né? Que a gente sabe exatamente a graçura que a gente pega o nosso cabelo. Então, oferece o alimento que ele corra cozidinho, assim, nesse formato. Eduardo, depois, cozidinho, ele tem todas as teorias dele, da qual eu sou super adepta nesse sentido. Então, eu acho, Eduardo, que a gente pode, inclusive, começar a plantar a ideia da questão da alimentação não só curva, mas fugígora, né? Entender que a gente tem muita coisa ainda pra estudar e volume, a nutrição no bebê, informação literalmente, né? Que legal, legal. Mas dá pra gente ter uma alimentação fugígora bem acompanhada, pelo amor de Deus, gente. Vocês acham que entendem de nutrição estudando no Google, né? A gente estudou cinco anos, né? Mais não sei quantos de especialização. são sete livros que ele tem escrito, né? Acho que a gente estudou pra isso, né? Mas, é possível, né? A gente tem que calcular os micronutrientes, mas é possível, fiquem tranquilos. Então, revisão. B12, tem que suplementar. Ferro, a gente acompanha. E o ômega 3, a gente pode passar pra criança através do óleo de linhaça. De resto, comida normal, comida natural, comida limpa, né? E fazer isso de uma forma lúdica e tranquila pra que a criança também não crie nenhuma relação complicada com a comida que começa daqui, né? De uma relação ainda um pouco deturpada com os pais. Bem legal, bem legal. Você acompanha, deve acompanhar dezenas de crianças, né? Centenas de crianças e você só vê qual é o resultado disso, que você vê comparando uma criança que leva à alimentação industrializada, à alimentação usual, muito cozida, muito proteína animal. Uma criança que cresce pelo menos numa dieta plant-based, é mais como quase vegana, não vegana. Você já viu isso a curto e a longo prazo? Não só dos meus pacientes, como do meu próprio filho, né? O meu filho, ele não come industrializado e, graças a Deus, eu tenho um suporte familiar das pessoas que ou têm medo de mim ou então confiam em mim, acho que é mais do que. Fazer assim, que confie em mim e fala, não, não vamos oferecer nada não, a aluna sabe o que está fazendo. Então, não se medem muito na minha conduta, mas o meu filho tem 3 anos, 4 meses, já faz 5 meses, ele não come açúcar. Meu filho não come fritura, meu filho nunca comeu nada industrializado. Acho que o mais industrializado que ele já comeu é bolacha de arroz, que é aquela coisa de socializar, de levar para a escola e tal. Mas ele come frutas, legumes e verduras, é uma alimentação bem limpa. Eu e meu marido chegamos bem termo em relação a uma oferta de alguns alimentos, mas isso tem que ser conversado com o casal, chegaram no consenso. Mas uma coisa que sempre ficou muito clara para a gente, foi respeitada, é de não oferecer produtos industrializados. Ele é uma criança super saudável, quando ele sai na rua, ele come às vezes açaí, batido sem charola, com banana, toma pó de fogo. vida normal de criança. E aí, como é na escola, como ver os outros amiguinhos. Gente, a referência é formada em casa. Então, se ele tem referência da mãe, que quando chega em casa a placa geladeira e comer fruta, ele vai querer comer fruta junto comigo. Ele ama comer fruta junto comigo. Então, a gente tem que dar o exemplo em casa e isso é possível sim. Legal, legal. Muito, né? Primeiramente, muito, muito parabéns porque mesmo a gente sendo nutricionista, mesmo tendo uma consciência, as pessoas acabam cedendo e acabam dando coisas para a criança que a gente sabe não vai fornecer o melhor desenvolvimento. Não, meu filho é minha paixão, quero dar para ele o melhor. Minha mãe conseguiu fazer isso comigo. Minha mãe nunca me deu refrigerante, acredita? Eu só fui provar refrigerante quando eu tinha uns 12 anos de idade numa festa por acaso que é agotando o gás que ele não está acostumado a beber. Eu não gosto de nada com gás, não gosto de gás porque minha mãe sempre deixava na caderneta minha mãe era brava. Deixava na caderneta que eu só tomava suco ou água ou água de coco e sempre respeitaram isso. Nunca tomei refrigerante na vida que nenhuma foi igual e com meu filho não está sendo diferente. Nunca nem viu a cor. e vai continuar e não sofre bullying, não é uma criança que passa nenhum tipo de repressão. Ele tem acolhimento e um convívio bacana e as outras mães da creche também entendem isso, inclusive admiram. Então, a gente vai formando uma rede, inclusive, de bons exemplos. então a gente é capaz sim de mudar a realidade dessas crianças e por isso que eu amo tanto a Lúdris é uma matéria infantil porque a gente já consegue preparar essa geração e não pegar de uma geração cheia de vícios e dificuldades. Então é muito gostoso, é muito prazer. Legal, legal. Parabéns, é um sonho que eu quero ter para os meus filhos um dia, né? A gente vai conseguir. Poder, né? Sim. Porque infelizmente eu não tive uma infância boa em nível profissional e no estilo de vida, né? Então eu prezo muito isso de um dia, admiro você por, sabe, botar a frente mesmo que encontra a família, encontra a sociedade como um todo, que é sempre só um docinho, só um não sei o que. É sempre aquela permissividade, né? Em relação ao estilo de vida e de época da criança. Acho que as pessoas sabem que isso não faz bem, mas eu acho que aquela coisa da cultura quase um fofinho, sabe? Aquela foto do bebê pequenininho, comendo o bolo todo cagadinho de bolo. Não sei de onde que vemos isso da teoria, mas acho que é mais da questão de fetiche de achar fofinha a criança comendo doce, açúcar, de fotinho, que viu, do que de entender porque a gente sabe realmente o efeito do açúcar no corpo, né? O quanto que nós, adultos, que fomos expostos ao açúcar, né? Isso era ruim, é deletério. Eu tive um erro na minha infância, eu fui exposta ao chocolate. Confesso que isso pra mim ainda é uma dificuldade se eu ser um homem igual a vocês. A diferença é que a gente sabe o malefício e eu não quero que meu filho seja exposto a isso. Então é um trabalho que a gente faz de cuidado mesmo nessas gerações, né? Então isso é muito importante. Legal, legal, legal. Eu recomendo fortemente, você estando no Rio, ou mesmo que você não estando no Rio, você é aqui de São Paulo também, né? E São Paulo são os mais comuns. Uma, duas vezes por ano eu faço Brasília e BH. Mas onde eu fico mais é aqui em São Paulo. Legal, legal. Então, Luna Nutri no Instagram. Apolo na Luna Nutri no Instagram. Tem o site vidaporluna.com.br Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo convite. Eu agradeço muitíssimo a aula, que até eu mesmo preciso me atualizar em bater no Pantil. A gente aprende na faculdade, mas é... É muito superficial, ainda mais vejo no meu ano. A gente não está escutado. Agradeço muitíssimo a entrevista, a aula e parabéns a esse povo realmente da frente, né? Porque, infelizmente, poucos de nós realmente brigamos pelo... Eu acho que é correto, né? Não é nem só a questão óbvia do veganismo, da filosofia, da ética animal, mas pela questão de uma alimentação limpa, né? Eu faço principalmente saúde, assim, sabe? Me preocupo muito com a saúde minha e do meu filho, assim. É, é. Eleva a pessoa, alimentar as pessoas pelo menos, sabe? Leva uma alimentação mais limpa, mais complexa, que a gente sabe que é mais o ideal, entende? Mas, pelo menos, a gente não se sensibiliza com a causa animal. Pelo menos, remove o conservizado, remove muito o cozimento, sabe? Minimiza, sabe? Pra gente achar formas de conciliar todos, né? Eu admiro a luta, sabe? Defender essa bandeira, porque são poucos de nós, até mesmo na área de saúde, que defendem e entendem. Entendem. Eu acho que principalmente que estudam e entendem, Eduardo, porque eu acho que não é nenhuma questão de conseguir ou não conseguir, as questões pessoais. A gente sabe, cada um tem o seu processo e o seu motivo, né? E eu também estou aqui aprendendo, eu estou no processo também, sempre, junto. Mas a questão de estudar e compreender. Quem entende, compreende, estuda, sabe que não tem o que questionar, né? e cada um tem o seu processo. Às vezes a pessoa começa reduzindo, né? A gente agora deu uma palestra aqui no VegFest, eu falei muito dessa questão do flexetariano, do reducetariano, reduzir a questão normal ou já entender que pelo menos não tem que ter industrializado, melhorar a qualidade da alimentação. A gente vai evoluindo até quem sabe chegar nesse ponto aqui, né? 13 anos de referência, tá vivíssimo. Então, parabéns aí também pelo esse canal, né? Obrigado, viu, Karine? Siga a aluna lá no Instagram, no site e se atendam com ela. Corte aqui, comenta, que a gente gosta do meu. Então... Se inscreva-se aqui embaixo. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, cadastra a aluna direta do site e do blog, fica ligado nossos conselhos de palestra no ano do ano. O retiro de saúde em Sacuarelo, em janeiro de julho. Além disso, eu também preste atendimento profissional. Tem curso culinário online no Vigando Filho das 2. Tem sete vídeos publicados, tem muito material online gratuito e muita... Energia! Muita energia! Saúde, legal! Obrigada, Karine. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!